Música Outra vez me vejo só com meu Deus Não consigo mais fugir, fugir de mim Junto às águas deste mar vou lutar Hoje quero me encontrar, buscar o meu lugar Junto às águas deste mar, eu quero me cantar Não posso mais fugir Nas águas mais profundas, eles eu não segui Buscar o meu lugar Sem dúvidas Sem medo de sonhar Já Jesus com fé eu te seguirei Só contigo sou feliz Tu és em mim Teu espírito de amor Estou criando Me suspeita do meu sim E dança deste mar Nas águas deste mar Eu quero me encontrar Não posso mais fugir Entende No mundo às águas deste mar Eu quero me encontrar Você com fé eu te seguirei Você com fé eu te seguirei Amém.